Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 10 dicas que são fundamentais pra quem é digital influencer ou deseja ser. Lembrando que essas dicas também valem pra quem tem uma marca, uma loja, uma empresa, assim, que vende algum serviço ou algum produto, porque essas dicas são pra criadores de conteúdos no geral, né? E, assim, eu tô aqui na internet há 8 anos, eu criei o Apenas Ano em 2012, então, nesse tempo todo, eu aprendi muita coisa, eu errei, eu acertei. Então, são dicas que eu realmente considero muito valiosas e que vão fazer toda a diferença pra quem tá começando ou pra quem já tá aí há mais tempo, mas quer aprender mais também, né? Então, eu separei essas dicas aqui com muito carinho, eu espero de verdade que ajude vocês. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui no meu canal do YouTube sobre isso, me contem aqui nos comentários, porque, de repente, isso pode se tornar um quadro, né? Eu posso trazer aí, uma vez por mês, um vídeo, assim, dando dicas pra criadores de conteúdo, enfim. Eu tava pensando em gravar um vídeo respondendo dúvidas em relação ao meu trabalho, né? Os bastidores do meu trabalho. Então, se vocês quiserem um vídeo assim, me contem aqui nos comentários e fiquem de olho lá no meu Instagram, porque se rolar, eu vou colocar a caixinha por lá, né? Então, que ligadas. Bom, então bora lá, pega aí caneta e papel e bora pras dicas. Dica número 1, seja constante. De nada adianta você querer pegar essas dicas que eu vou dar aqui e fazer elas uma vez. Tem que fazer sempre. E a constância é algo que eu falo sempre, né? Sempre que eu vou dar dicas em relação à criação de conteúdo, eu falo muito sobre a constância. Eu sempre bato nessa tecla, porque é algo muito importante. E a constância, gente, é algo difícil de se alcançar, né? Porque vai ter dia que você não vai estar com vontade, vai ter dia que você vai estar com preguiça, vai ter dia que algo vai te impedir. Mas você tem que se determinar a fazer as coisas. Então, você tem que pegar a sua criação de conteúdo, o seu Instagram, o seu YouTube, enfim, como uma responsabilidade, de fato. E você tem que se comprometer, comprometa com você mesma a criar esse conteúdo diário, né? A estar sempre postando algo. Falo diário, mas é mais pro Instagram, pra stories, coisa assim. Mas se for se tratando de canal do YouTube, por exemplo, você tem que manter a constância de acordo com aquilo que você se comprometeu, né? Se você se comprometeu a postar um vídeo por semana, seja fiel nisso. Se você se comprometeu dois, três, seja fiel. Se você não consegue postar muito, não se comprometa a fazer muito, né? É melhor que você seja fiel no pouco, do que querer fazer muita coisa, querer surpreender o seu público. E no final das contas, você vai decepcionar o seu público. Então, a constância, ela é fundamental pra você ter esse relacionamento fiel com quem te segue. Se você tem muita dificuldade em ter constância, em se organizar, tem uma live lá no meu Instagram, que eu gravei com a Cássia. É só você procurar lá no meu IGTV, em que a gente fala sobre constância e organização. Ela dá várias dicas. É realmente uma live muito boa, muito completa, e que eu acho que pode ajudar muitas de vocês. Dica número dois, defina os seus nichos. Então, você tem que decidir aquilo que você vai falar. Eu sei que muita gente tem dúvida na hora de escolher o nicho. E se você tá com muita dúvida assim, né? Nossa, eu não sei do que eu falo. Então, não começa. Calma, respira. Não começa a falar sobre qualquer coisa. Se você tem muita dúvida de qual nicho, né? Eu não sei do que eu falo. Tem vários que eu quero falar. Ou não tem nenhum. Enfim, o que eu te indico a fazer é tirar um tempinho, né? Pra fazer uma lista e pensar aquilo que você é realmente boa, né? Então, se você é boa, por exemplo, na cozinha, talvez culinária seja um nicho legal pra você abordar. Ou você gosta muito de livros, talvez seja bacana você falar sobre literatura. Os meus nichos principais, por exemplo, são beleza, estilo de vida e moda. Então, dentro de beleza, tem maquiagem, tem dicas de cuidado com a pele, com cabelo, hidratações, enfim, né? Dentro de moda, tem ali os looks que eu monto, os acessórios que eu coloco no cabelo. Enfim, dentro de cada nicho, né? Você vai tendo vários outros nichos. Mas tudo tem que ser coerente. Tudo tem que tá muito bem interligado. Não adianta você querer falar de tudo, mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Essa é uma outra dica. Defina os seus nichos de acordo com aquilo que você gosta e que você sabe, de fato, falar, que você sabe fazer. Dica número 3. Tenha uma linha editorial. Ana, o que é isso? A sua linha editorial é como se fosse a sua essência. São os seus valores, aquilo que são as suas premissas. Aquilo que é, de fato, inegociável pra você. E por que é importante você ter uma linha editorial, né? Você ter ali os seus valores, aquilo que realmente é a sua essência. Porque sempre que você se sentir meio perdida, que você estiver meio sem inspiração ou que acontecer alguma coisa que te deixe pra baixo, é essa sua linha editorial que vai te segurar, que vai te fazer voltar pro eixo. E qual que é a diferença da linha editorial com o seu nicho? Vou dar um exemplo, assim. Existem muitas meninas que falam sobre beleza, né? Várias meninas que fazem conteúdos relacionados a isso, né? Dentro desse nicho. Que dão ali dicas de maquiagem, cabelo. E eu também sou uma dessas que fala sobre beleza. Mas a minha linha editorial é diferente da linha editorial de outras meninas, né? Existem várias linhas editoriais. Então, assim, dentro da minha linha editorial, dos meus valores, eu sempre tento enaltecer aquela beleza que nos leva pra aquilo que é verdadeiro, pra aquilo que é bom, pra aquilo que nos remete também à grandeza e à beleza de Deus. Então, por isso, eu sempre tô falando não só da beleza relacionada à maquiagem, skincare, enfim. Mas eu também falo da beleza do cotidiano, né? Da natureza, do céu, das coisas ao nosso redor. Então, da decoração da nossa casa. Do jeito que a gente coloca o café, o jeito que a gente organiza a mesa. E isso também conversa com outro nicho que eu falo, que é estilo de vida. Então, a partir disso, eu vou compartilhando o meu estilo de vida com vocês também. Meus valores, aquilo que eu acredito, enfim. Então, tudo isso tá muito bem alinhado. Eu tenho essa minha linha editorial e eu tento ser muito fiel a ela, né? Essa é a essência do Apenas Ana. E é a sua linha editorial que vai fazer a pessoa decidir se ela vai te seguir ou não. Porque existem várias meninas que têm o mesmo nicho do que eu. E que têm um público muito diferente do meu. Então, é a sua essência, né? São os seus valores, as suas premissas que vão fazer com que o seu público fique ou vá embora. Então, essa é a sua linha editorial e o seu nicho tem que estar sempre muito bem atrelado. E, como eu falei, é essa sua linha editorial também que vai te fazer sempre voltar pro eixo. Voltar praquilo que dá sentido aos seus conteúdos, sabe? Porque aquilo é a sua essência. Eu fiz uma live também lá no meu Instagram, em que a gente falou sobre como ter um público fiel e engajado. Eu fiz essa live com a Thaís e ela contou muito da experiência dela. E tá lá no meu IGTV também. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, você pode correr lá pra essa live. E também tem muita dica legal. A live tá muito completa e a gente fala muito sobre essa coisa, né? De como fidelizar o seu público, de como transparecer a sua personalidade através do seu conteúdo. Dica número 4. Tenha uma identidade visual. Então, tem ali uma paleta de cores. As cores que você usa dizem muito sobre você, sobre quem você é, ou sobre a sua loja, sobre a sua marca, enfim. Então, saiba escolher aquelas cores que passem a mensagem que você quer passar. Tenha um feed harmônico. Saiba fazer fotos que harmonizem entre si, que passam, de fato, uma mensagem que você quer passar. Na hora que você for colocar uma fonte também. Veja se aquela fonte tá passando a sua essência, a essência dos seus conteúdos, enfim. Eu tenho uma aula que se chama Feed de Personalidade. Eu fiz essa aula porque muitas pessoas estavam me perguntando como que eu faço pra manter o meu feed harmônico. E pra passar a minha personalidade através das minhas fotos e através dos meus vídeos. Isso foi algo que eu, de fato, fui aprendendo com o tempo. E tem muito truque, muito segredo por trás. Muita coisa que a gente demora mesmo pra aprender. E aí eu decidi fazer essa aula pra ajudar muitas de vocês, né? Quais os melhores aplicativos pra organizar o feed? Pra colocar filtros que tenham a ver com a minha personalidade? Pra colocar essas cores que eu gosto, que vão passar a mensagem que eu quero passar? Enfim, essa aula de feed tá super, hiper, mega completa. Eu abro, assim, o meu baú de tesouros. Conto todos os meus segredos do meu feed pra vocês. E é por um valor simbólico. Custa apenas R$7,90. E essa aula está disponível somente até o final desse mês. Até o final do mês de agosto. Depois o preço vai mudar. Então aproveitem, porque R$7,90 tá de graça, assim. Como eu falo, é um valor simbólico. Porque eu realmente quero que vocês aprendam. E já temos milhares de alunos. E, de fato, tem dado muitos frutos, tá? Aproveitem. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Dica número 5. Saiba do que você está falando. Não fale de nada sem saber, sem antes se aprofundar e estudar. E se debruçar sobre aquele assunto. Então você precisa dominar aquele lixo que você escolher. Não adianta você querer falar de uma coisa que você não domina. Que você não sabe, que você não tem habilidade. Não adianta você querer falar de uma coisa só porque tá bombando. Ou só porque vai te dar mais seguidores. Enfim. Aquilo que você se propô a fazer, você tem que saber fazer, entendeu? Pra você conseguir falar com propriedade. Falar com autoridade mesmo. Porque é isso que vai cativar o público. E é isso que vai fazer com que as pessoas permaneçam ali também, né? Porque não adianta você escolher um nicho. Escolher uma linha editorial. Mas você não sabe muito bem do que você tá falando, entendeu? Você não conhece, de fato, o assunto. Então saiba do que você está falando. Tenha habilidade em relação àquilo que você tá falando. E estude sempre. Procure aprimorar cada vez mais aquilo que você se propôs a fazer, a entregar de conteúdo, enfim. Dica número 6. Não queira agradar todo mundo. Muita gente quando vai começar como influencer ou já tá há mais tempo nisso, sofre muito com crítica, né? E essa é uma dica muito importante. Não querer agradar todo mundo vai te ajudar muito. Porque quando você quer agradar demais todo mundo, agradar todos os públicos, uma hora isso vai pesar. Uma hora a conta vai chegar. Porque é impossível a gente agradar todo mundo, gente. É impossível. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais liberdade nenhuma com o seu público. Porque o que que acontece, né? O que que é o nosso público? Eu já falei sobre isso nas minhas aulas. A nossa relação com o nosso público é como se fosse uma amizade, né? E o que que é amizade? Amizade é quando a gente ama as mesmas coisas, né? Dois amigos, geralmente, eles amam as mesmas coisas. E é isso que vai unindo aquela amizade, né? É o amor às mesmas coisas. Por isso que você se identifica com aquela pessoa. Por isso que você se identifica com o seu amigo. Então, o seu público tem que amar as mesmas coisas que você ama. Na minha aula de engajamento, eu falo muito sobre essa questão, né? Eu também vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser. Então, busque ter essa amizade com o seu público, sabe? Por mais que você não tenha um público imenso. Mas se você tem um público que é fiel. Que tá ali seguindo aquela linha editorial que você escolheu, né? Que tem os mesmos valores que você. Que confia, de fato, em você. Isso vai fazer toda a diferença. Você vai ter um público genuíno. Você vai ter um engajamento que é, de fato, real, sabe? Um engajamento de verdade. De nada adianta você querer agradar todo mundo. Querer alcançar todo mundo. Porque uma hora isso vai pesar. E você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, essa é uma dica muito importante. A dica número 7 é... Saiba lidar com as críticas, porque elas virão. É muito difícil, assim, não receber nenhuma crítica nunca. Então, uma coisa que eu aprendi e que me ajudou muito, assim, que fez toda a diferença na minha vida. É não se apegue aos elogios. Porque a mesma pessoa que tá ali te aplaudindo hoje, pode estar apontando o dedo pra você amanhã. Então, é aquilo que eu falo, né? Você é o que você é. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam. E você não é pior porque as pessoas te criticam. Você é aquilo que você é. Não se apegue demais aos elogios. Claro, seja grata, agradeça. Tenha essa relação de carinho com o seu público, que é, sim, muito importante. Mas não fique completamente apegada a isso. Porque uma hora as críticas virão. E se você se apega somente aos elogios, o seu mundo vai desmoronar quando você receber uma crítica. Sabe? Simplesmente siga em frente. Entregue o seu conteúdo. Lembre-se que o seu trabalho aqui na internet não é pra você. É pro outro. Nós somos criadores de conteúdo. E o que que é conteúdo? Conteúdo é aquilo que preenche o vazio de algo. E nós estamos aqui pra preencher o vazio de algo. Nós estamos aqui pra preencher o vazio das pessoas. E nada mais. Eu, Ana Lídia, tô aqui a serviço de vocês. E não pra alimentar o meu ego. Então é nesse momento que eu tenho que focar em criar um conteúdo de qualidade. Em espalhar coisas boas por aí, né? Esse é o lema do Apenas Ana. Espalhar coisas boas. Então se os elogios, se as críticas vierem. O que importa é eu estar sendo fiel àquilo que eu me propus a fazer. O que importa é eu estar ajudando as pessoas. Eu estar sendo fiel à minha essência. E estar ajudando aquelas pessoas que se identificam comigo. Com quem eu sou. Com a Ana Lídia, tá? Então é isso que eu quero passar pra vocês. Se você se apega demais aos elogios hoje. Amanhã as críticas podem te derrubar. Então siga em frente. Quem gostar de você. Do seu conteúdo. Vai ficar e pronto. E é aí que entra também a dica anterior, né? Não adianta você querer agradar todo mundo. Porque isso nunca vai dar certo. Eu tenho um vídeo aqui no canal também. Que eu falo mais sobre isso, né? Como lidar com as críticas. Como lidar com o medo do que os outros vão falar. Eu vou deixar ele aqui nos cards pra vocês. Porque é um vídeo muito bom também. Mais profundo, né? Com mais reflexões. E que vai ajudar muito vocês. Dica número oito. Interaja e converse com o seu público. Claro que pode chegar num ponto que você não vai conseguir responder todo mundo. Hoje, infelizmente, eu não consigo responder todas vocês. Mas todos os dias eu tiro o momento pra responder. Então assim, dentro dos 30 minutos que eu tiro. Pra responder directs, comentários. Eu respondo mesmo. Eu vou ali dando atenção. Vou enviando áudio. Vou interagindo. Então muitas vezes eu não consigo responder todo mundo dentro desse tempo, né? Mas se eu ficar por conta só de responder vocês também, eu não vou conseguir entregar conteúdo, né? Mas o que eu quero dizer é que você precisa dessa interação com o seu público. Você precisa tirar um tempinho que seja pra estar ali respondendo. Respondendo directs, respondendo comentários. Mandando um áudio, né? Às vezes no direct você pode mandar uma dica extra ali. Conversar mesmo com o seu público. Porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta sua amiga mesmo, sabe? Isso vai fidelizar o seu público. E é algo muito importante, né? De nada adianta você querer alcançar muita gente se você não tá fidelizando aqueles que estão ali, né? Com você. Então valorize os que estão ali e interaja, converse, responda, enfim. Dica número 9. Tenha uma narrativa. Conte uma história. Eu explico um pouco mais sobre isso na aula de stories. É porque eu tenho 3 aulas, gente. Eu tenho a aula de stories, de engajamento e a de feed. Eu vou deixar o link das 3 aqui na descrição. Cada uma custa R$7,90. São aulas avulsas. E as 3 só estarão disponíveis até o final desse mês, tá bom? Então aproveita porque o tempo tá esgotando. Depois o valor vai mudar e aí não adianta chorar, nem espernear, enfim. E aí nessa aula de stories que eu explico um pouco mais, né? Sobre essa questão da narrativa, de você contar uma história. Mas basicamente quando a gente tá lendo um livro que tem uma história muito boa, a gente não quer parar de ler. A gente quer ler amanhã, a gente quer ler depois. E a gente não quer que a história acabe. A gente fica querendo saber o que que vai acontecer. O que que vem amanhã, o que que vem depois. E é basicamente essa sensação que você tem que passar pro seu público. As pessoas que te acompanham têm que querer saber o que que vai acontecer amanhã, o que que você vai postar depois. Você tem que deixar esse gostinho ali de quero mais, sabe? E é isso que vai fazer o seu público ser fiel, né? Porque a pessoa vai querer tá sempre ali. Ela vai voltar. Ela vai tá realmente querendo consumir o seu conteúdo. Então conte uma história, entendeu? Dica número 10. Eu deixei essa dica pro final porque ela é muito importante. E eu vejo que muita gente erra nesse ponto. Não queira ser influencer somente para fazer parceria. Para ser notada pelas marcas, para ser embaixadora de uma marca, enfim. Isso tudo é consequência do seu trabalho. Uma empresa tem que querer trabalhar com você. Tem que querer fazer uma parceria, um contrato com você, seja lá o que for. Porque ela notou em você um valor. Porque você entrega conteúdo pro seu público. Porque você gera algo de valor mesmo pras pessoas que te seguem. Então você é criadora de conteúdo. E não simplesmente uma pessoa que quer ficar divulgando marcas, entendeu? Pra você divulgar uma marca, você tem que ter um público que acredita em você. E as pessoas só vão acreditar e confiar em você se você é relevante. Se você entrega um conteúdo relevante, né? Então não caia nessa de querer ser influencer somente pra ganhar coisas. Pra ganhar contratos. Pra ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, né? Isso é um trabalho também, né? Eu falo porque eu trabalho com isso. É a minha empresa. De fato é a minha renda, né? Enfim, é a renda das pessoas que trabalham comigo. Então é algo sério. É um trabalho sério. Mas não adianta você simplesmente querer ser notada pelas marcas. Você tem que ter um conteúdo. Você tem que entregar algo. E você tem que ser relevante. Pra encerrar, o que eu tenho a dizer pra vocês é... Perseverem. Nada acontece rápido. Aquilo que nasce grande é monstro. E eu quero que o trabalho de vocês seja frutífero. Seja algo bom. E pra isso a gente precisa ter paciência, né? A colheita a gente precisa ir lá. Preparar a terra. Depois a gente coloca a semente. Tem que regar. Enfim, é todo um processo. E o nosso trabalho aqui na internet não é diferente. Persevere. Tenha constância. Não fique esperando as coisas acontecerem do nada. Não passe de mágica. Porque isso requer muito trabalho duro. E eu espero poder ajudar vocês com isso. E passar um pouquinho de tudo que eu já aprendi. Nesses meus oito anos trabalhando aqui com a internet. E envia esse vídeo pra alguma amiga. Pra quem você sabe que precisa absorver todo esse conteúdo. E eu vou deixar o link das minhas aulas aqui na descrição. Pra quem quiser se aprofundar ainda mais, né? As aulas são muito mais profundas. Tem muito mais dicas. Tem material bônus também. E aproveitem porque é só até o final desse mês. Em breve o valor vai mudar, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.